Numa casinha de palha Te troquei pela cidade, mas a saudade não sai do coração Saudade de você, morena, do afago das suas mãos Semear o meu amor pra colher seu coração De te namorar de novo na beira de um rimeirão De longe eu sinto o perfume do seu beijo, minha flor Vem deitar na minha rede, tenho sede do seu amor Numa casinha de palha não cabia solidão Você era o que eu queria, você era a minha paixão Te troquei pela cidade, mas a saudade não sai do coração A lua sempre aparecia pra enfeitar nosso quintal E deixava mais bonito seu sorriso de cristal Clareava seu vestido estendido no varal O seu olhar de vagalume vindo em minha direção E eu fazia melodia nesse seu corpo de violão Numa casinha de palha não cabia solidão Você era o que eu queria, você era a minha paixão Te troquei pela cidade, mas a saudade não sai do coração